Rômulo Dunca, Rai Júnior, mais conhecido como Rômulo Arantes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de junho de 1957. Rômulo desde muito cedo despertou um grande interesse por natação. Nos anos 60, ele ainda não tinha 10 anos e já aprimorava seu talento com a ajuda do seu pai, que foi um reconhecido técnico de natação no clube Flamengo. O jovem Rômulo, com sua habilidade e dedicação ao esporte, começou a se destacar na natação. Além de nadar rápido, ele sabia o melhor posicionamento do corpo e a força empregada na hora de nadar. Rômulo acabou se tornando um dos mais destacados nadadores brasileiros com fama internacional. O atleta recordista e premiado gostava muito do teatro e tinha qualidades de interpretação. Devido a essas qualidades e um forte desejo, passou a estudar teatro e, aos poucos, se tornou um grande ator. Em 1981, em sua primeira participação em uma telenovela, foi um nadador na novela Brilhante na Globo. Em 1982, sua trajetória na natação ganhou as telinhas no programa Caso Verdade. Na novela Gata Comeu, em 1985, Rômulo Arantes teve uma participação especial. Em 1987, participou de duas novelas na Globo, Direito de Amar e Sassaricando. Nos anos 90, o ator, que caiu no gosto dos telespectadores, participou das novelas Pantanal, Perigosas Peruas, 4x4, Vira Lata, da série Sexapil, Canoa do Bagre e Enzorra Total. No cinema, participou de filmes. Também foi empresário e um ótimo cantor com músicas gravadas. Assim como seu pai, ele também era muito dedicado à família. Um dos seus filhos, o Rômulo Neto, seguiu os seus passos e acabou se tornando um dos grandes atores da nova geração. Rômulo Arantes, em sua carreira de sucesso, será sempre lembrado. Um viva ao novo século XX! Sabe, eu gosto muito da vida. Porque isso aqui tá virando um papo de doido. A gente tem o sangue, sabe? Frouxo não, hein? No dia 10 de junho de 2000, dois dias antes do seu aniversário de 43 anos, o ator sofreu um acidente de ultraleve e faleceu aos 42 anos. Amém. 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 Amém.